É o 68 Lagens muito boas Mais pastelzinho Até ela vai fazer isso comigo Deixa eu mostrar pra vocês Oi, neném Oi, neném Oi, meu neném Não sei quem lembra da minha amiga Lê A esteticista E ela acabou mudando De cidade, né Mas ela abriu uma marca E eu fiquei super feliz Ela acabou de me mandar Os produtos É uma marca de skincare super fofa Ela escreveu aqui um bilhetinho E aí ela me mandou dois produtos Esse aqui que é um produto Clareador pra olhos, né Pra olheiras E um gloss Incrível Eu achei lindas as embalagens Com esses tons de dourado Assim Embalagens muito boas E ela é esteticista Então ela formulou todos os produtos Junto com uma farmacêutica Eu fiquei muito feliz Olá, meus amores Tudo bem com vocês? Eu vou me maquiar agora rapidinho Enquanto eu inicio esse vlog Esse vlog, gente Vai ser um pouco diferente Por dois fatores Oi, filha A Maia chegou aqui Gente, ela quer conversar Você quer conversar, filha? O que que foi? O que aconteceu? Fala Esse vlog, ele vai Ser antecedente As minhas férias Eu vou tirar miniférias, gente Na verdade Pela primeira vez Não dá A Maia vai conversar aqui junto Desde que eu comecei o canal O canal fez quatro anos Né? É agora dia 15 de agosto E desde que eu comecei a trabalhar com a internet Gente Oi, filha O que que foi? É? Não acredito Você tá no sil? É? O que aconteceu? Tá tudo bem? Não Ô, Maia Por que que você tá apontando a bunda desse jeito pra mim? Já basta o Jack Ô, Lu A Maia tá esfregando a bunda em mim Lu Vem ver Lu Ela tá fazendo isso em mim Ela tá fazendo Para com isso, mulher Olha esses gatos comigo Até ela vê vocês comigo Veio seu sil, filha Finalmente Eu nunca vi ela fazer isso Ela tá no sil Olha Não, filha Não, não Mamãe Meu Deus Quando a Maia tá aqui Se esfregando na minha perna Aparentemente Tentando acasalar Com a minha perna Eu vou explicar pra vocês Eu nunca tirei as férias Desde que eu comecei o canal Desde que eu comecei a trabalhar com a internet E aí Esses dias eu tava conversando Sobre isso com a minha mãe Foi inclusive Um pouco antes de mudar aqui pro AP Porque a minha mãe tirou uma férias de uma semana E aí ela tava falando isso pra mim Ela falou assim Por que você não tira umas férias? Tipo Tira pelo menos uma semana Pra você ficar em off Pra você não trabalhar Você não focar em nada assim de trabalho E aí eu falei pra ela que não dava e tudo mais Mas depois, gente Eu falei assim Não dá sim É só eu me organizar Eu, né Comando os meus horários Então se eu me organizar Eu consigo Aí eu tô me programando Faz um tempinho Um tempinho pra isso já Eu comecei não Colocando muito conteúdo Dentro desses dias, assim Os próximos dias da próxima semana Eu vou evitar um pouco Também antecipei alguns conteúdos E gravei dois vlogs seguidos Gravei um ontem Tô gravando esse hoje E finalizo já já amanhã Um vlog mais neutro Mais leve Só pra vocês não ficarem sem vlog Aí quando eu voltar Eu volto com tudo Volto gravando Shirley Flix Amanhã Sexta-feira Eu vou tirar o dia Pra gravar conteúdo Basicamente Eu vou tentar gravar o máximo de conteúdo Que eu puder Pra antecipar E pra deixar vocês Pra não deixar vocês Sem nada de conteúdo Esses dias Principalmente no Instagram No YouTube Eu já gravei esse hoje Que vai ao ar Provavelmente No domingo Da semana que vem São nove dias de férias Eu pretendo tirar férias De novo Em dezembro Eu quero começar a me organizar Pra tirar férias duas vezes por ano Pelo menos Essa vai ser a primeira vez Talvez vai ficar um pouco bagunçado Porque eu não tô Acostumada Eu não tô acostumada mais A passar uma semana Sem trabalhar Não vou gravar nada Pro YouTube Então eu vou tirar uma semana inteira Sem gravar nenhum conteúdo Pro YouTube Eu acho que desde que eu comecei o canal Olha Eu acho que se isso acontecer Uma Duas vezes Foi muito Porque às vezes Vocês ficam sem vídeo Uma semana Mas eu tô gravando Eu só às vezes não tô editando Mas eu tô gravando Vou programar todos os conteúdos possíveis Eu vou tentar soltar Alguns já amanhã Alguns eu vou tentar já antecipar E deixar pronto Pra tipo no dia Eu só liberar o post Sabe Ainda assim Eu vou acabar trabalhando um pouco Que eu vou liberar os posts E tudo mais Mas não se compara Ao fato de eu não ter que Gravar De eu não ter que ficar editando Vídeo pro YouTube Então assim Amanhã vai ser um dia Intenso mesmo É Porque eu vou ter que gravar Esse vídeo aqui Vou ter que editar Né Já Deixar ele pronto Então eu nem vou Fazer muitos cortes Vocês vão perceber Que vai ser um vídeo Sem tantos cortes Pra eu realmente Não ter tanto trabalho Assim Pra soltar E aí eu vou postar História no Instagram Vou continuar postando No Instagram normal E no TikTok Provavelmente também Só que eu não vou Ficar fazendo tanta publicidade Né Eu vou aproveitar Que durante esses dias Tem dois finais de semana Então eu vou pegar Sábado e domingo Agora Depois os últimos dois Sábado e domingo Então eu tecnicamente Vou ficar sem trabalhar Mesmo cinco dias Só que nesses cinco dias Eu ainda tenho feriado E assim Eu vou fazer o possível Pra não soltar Public Né Durante esses dias Tipo E aí assim Eu tô super super animada Pra passar esses dias Descansando Pra passar esses dias Relaxando mesmo Pra depois eu voltar Com tudo Porque eu queria Eu tô com muitas ideias Eu tô super animada Pra trabalhar Mas eu sinto Que eu preciso De um descanso Sabe Vou passar um olhinho no cabelo Agora Ele tá bem Limpinho É Eu lavei ele ontem No salão No julho De passar um olhinho No cabelo Eu tô passando Eu já falei pra vocês Né Tô passando o óleo Três vezes por dia É Tô passando assim Que eu Acordo E no meio do dia E antes de dormir Vou usar De perfume Esse daqui Na verdade é um body splash Né É o 68 Da Brazilian Crush E o que eu gosto dele É que ele pode ser aplicado Ele pode ser aplicado Também no cabelo Tá Então eu espinho até no cabelo Assim Porque daí o cabelo Fica bem cheiroso Vou colocar Alguns acessórios agora E tô com um vestido novo Que chegou Da Da Shop Witch Vou deixar Uma coisa que eu decidi Que eu vou fazer A partir de agora Na descrição dos vídeos É colocar pra vocês Todas as lojas parceiras Que eu tenho O cupom do lado Porque às vezes Eu acabo recebendo Mensagem de alguém Perguntando Ai qual que é o site Porque às vezes Né Naquele vídeo específico Eu não falei da marca Então eu acabo não colocando Mas a partir de agora Todas que estão em andamento E que eu faço publicidade Vai tá lá o site Pra vocês E o cupom A Shop Witch É uma delas Que é de onde é esse vestido Eu vou mostrar pra vocês Ele no corpo todo Mas terminando de me arrumar Eu vou pro shopping agora Eu vou comprar Uma base Porque eu tô sem base A minha da Natura Simplesmente caiu Quebrou no chão Então não tem como Usar óbvio Eu tô sem E eu achei que eu ia conseguir Ficar sem Mas não dá Gente Eu percebi que toda hora Que eu vou sair Eu tô acostumada A passar base Eu não gosto de usar Só corretivo Então Eu tô indo comprar uma Agora E também a gente vai No shopping Pra ver algumas coisinhas Pro AP A gente acaba indo muito Pro shopping Pra isso Porque querendo ou não Tem muita coisa pra ver Vou colocar meus acessórios Agora Eu tô com um vestidinho Rosa só Então eu quero colocar Bastante coisa Eu tô com esse colar aqui Que é um colar Rabo de rato Com um pingente De coração Bem gordinho Eu falei pra Joia Spurman Que vocês querem Esse pingente aqui Tá Porque ele esgotou Geralmente a Joia Spurman Vai ter um estoque absurdo Como são joias de ouro Então Eles geralmente Têm um estoque menor E aí Quando eu apareço Muito com uma peça Aqui Eu sei que ela vai vendendo E aí depois Vocês ficam sem Vou colocar Esse bracelete novo Que chegou aqui Eu vou usar ele Como bracelete mesmo Tá Eu acho que combina Com a ideia do vestido Tô com um vestidinho Mais delicado Mais romântico Eu acho que o bracelete Traz uma modernidade Traz Né Quebra um pouco Esse detalhe do romântico Então Eu acho que fica lindo assim Vou usar essa argolinha aqui Eu quero usar uma argola Um pouquinho maior Esse modelo de argola Da Joia Spurman É essa argola com ondas Tá vendo Tá focando 100% aí Pra vocês Eu acho o tamanho Dessa argola perfeito Se você quer uma peça Que chame um pouco mais De atenção Uma peça que Né Traga um pouco mais De presença Pro look Mas ainda assim Não seja nada Exagerado Troquei aqui nessa mão Essas duas opções De anéis Eu achei eles lindos Esse aqui Que tem essas linhas Vazadas E depois tem as pedras Por cima E esse Que são dois corações Que se conectam As pontas dos corações Ele é lindíssimo Esse daqui Pra mim É um dos anéis Mais bonitos Que eu já vi até hoje Da Joias Prime Eu achei ele mais Chamativo Ele é mais grosso Tem mais informação Mas ainda assim É um anel delicado Que você consegue mesclar Com qualquer outra peça Nessa mão aqui Eu coloquei O que eu sempre coloco Que é o meu anel De compromisso Que tem o coração Aqui E aqui Eu coloquei Esse anel aqui Com vários corações Pequenininhos Que eu acho lindo Também Ele pode ser usado Como uma meia aliança Ou como um anel comum Aí eu vou colocar Além desse bracelete aqui Essa pulseira Que pra mim É uma das mais lindas Da Joias Prime Assim Disparada Que é essa pulseira aqui Ela tem dois trabalhos No ouro Ela tem um coração Na ponta E tem essas aqui Que eles ficam Soltinhos Tá vendo Essa parte aqui Fica solta Então ela tem um movimento Que fica lindíssimo Eu amo O trabalho da Joias Prime Nas peças Pronto gente Coloquei o que eu queria De peças Então ficaram esses anéis As pulseiras Com o bracelete Gostei demais Eu achei que é uma boa Mistura de peças Com umas peças Um pouco mais chamativas Algumas um pouco Mais delicadas Então achei que ficou Lindo Vou passar um gloss Vou colocar o meu Air Force Pra dar uma quebrada Nessa delicadeza Toda desse vestido Deixa eu mostrar o look Que eu montei pra vocês Então eu amei esse look Fazia tempo na verdade Que eu não gostava tanto De um lookzinho Que eu colocava Eu quero começar A investir mais em vestidos Assim também Porque eu acho Que vestido É uma peça fácil De usar E calor Sabe Geralmente tá muito calor Então Eu acho que fica bonito Acho que tá combinando Mais com o meu jeito Agora Peças mais Assim nesse estilo Eu ainda continuo Não gostando Muito de estampa Mas esse vestido Não sei porque Eu amei muito Achei ele lindo Ele tem Um decote Considerável aqui Tem um espaço aqui E aí ó Aqui na parte Dos pés Ele é mais soltinho Eu coloquei ele Com um Air Force Então Deixei pra dar Uma quebrada Um pouco Achei que combinou Bastante esse rosa Mais pastelzinho Com um Air Force E aqui Eu coloquei Uma bolsa Branca Achei que ficou legal Combina o Air Force O branco é uma cor Mais neutra Também Fica legal Com o rosa do vestido Os acessórios E Um gloss Bem rosinha Na boca É isso Agora a gente vai lá Vou mostrar um pouquinho Lá pra vocês também Eu acho que amanhã Eu vou repetir esse look Que eu vou aproveitar Pra já fazer foto Pra essa marca Do vestido Que eu tenho que fazer foto Pra eles Já vou aproveitar Fazer a foto E já deixar pronta Pra postar semana que vem E aí eu repito o look Bom dia Deixa eu mostrar pra vocês Com calma Hoje as panelas Então Que a gente comprou Eu A gente tinha aquele kit De panelas Anterior Que era todo em inox Mas foi uma decisão Muito ruim Comprar aquele kit Se eu pudesse dar uma dica Pra vocês É Evitar comprar Esse tipo de kit A não ser que você queira Ter um trabalho absurdo mesmo Esse kit aqui Já é diferente Algumas coisas Naquela panela Eu não gostava Aquelas panelas Eu não gostava A tampa Que não era de vidro Então eu não conseguia ver Só que ao mesmo tempo O material da tampa E aqui do cabo Era o mesmo da panela Então esquentava Aí toda vez que eu ia pegar Eu tinha que colocar Um pano na mão Ou alguma coisa assim Elas marcavam muito Sujavam muito também E aqui por fora Ficava tudo feio Ficava horrível Então a gente fazia um tempinho Desde que a gente estava Lá na casa Que a gente queria comprar Uma panela nova Um jogo de panelas novo E aí a gente comprou Esse kit aqui Ele é da Brinox Como eu falei pra vocês O kit foi mil reais Gente Com todas as panelas E eu amei Porque primeiro Ele tem tudo Que eu queria muito É escuro Tá Que era uma coisa Que eu queria Nas panelas Que fossem panelas Mais escuras Pra não manchar Tão fácil E tudo mais Também queria Que o fundo aqui Fosse escuro Uma panela realmente Antiaderente Porque quase todas Que a gente via Assim A gente pesquisava No Youtube E as pessoas falavam Que não eram tão Antiaderentes assim Essas daqui Já na pesquisa A gente viu Que são ótimas Outra coisa Que claro Elas funcionam No fogão de indução O que é muito importante Aqui no AP E outra coisa Que eu amei Delas É que elas podem Ser colocadas Na lava-louças Então isso assim Me deu uma paz Tão grande No coração Porque no dia a dia Dificilmente Eu acho que eu vou usar Uma panela dessa daqui Que ela é muito grande Mas Eu tenho certeza Que no dia a dia A gente vai usar Muito essa Frigideira E aquela menorzinha Então eu queria muito Uma panela Que fosse Um pouquinho menor Então as duas Cabem tranquilo Ali na lava-louças E também Que pudesse ser colocado Porque O que mais é trabalho Pra mim assim Pelo menos eu acho Pra lavar São as panelas E aí acaba Que se você não puder Colocar elas Dificulta Eu não sei Como elas vão sair Eu vou ter que fazer Um teste Pra ver como elas vão ficar Mas no próprio site Está dizendo Que é recomendado Colocar elas Na lava-louças Então eu acho Que elas são Próprias pra isso Tem essa aqui Maior Essa caçarola Tampa de vidro Vapor Tem esse tamanho Um pouquinho menor Tem essa daqui Que já é Menorzinha De todas Que é perfeita Pra fazer um arroz Um purê Alguma coisa assim Com cabo já E a frigideira Que eu achei ótimo Porque a gente tinha Umas frigideiras Gigantes Tipo que dava aqui Assim E essa daqui Já é um tamanho Bem menorzinho Perfeito Pra fritar Pra duas pessoas Sem ter uma necessidade Absurda Depois de ficar Lavando Eu amei Kit de panelas Novo Estou super feliz Com ele Achei lindo É claro que está Meio sujinho aqui A gente ainda vai lavar A gente já lavou As panelas Mas eu queria mostrar Pra vocês Com tampa E já fizemos a cura Também Eu ia finalizar o vídeo Mas chegaram duas entregas Aqui Então eu vou abrir Elas com vocês Primeiro Chegou essa air fryer Aqui Que foi um presente Da minha mãe Mas eu preferi Pegar essa daqui Que além de tudo Ela assa Já que aqui A gente ainda Não tem forno Então acho que vai ajudar Bastante nesse período Uma entrega da Skelty Eu não sei o que que é Então vamos abrir Tudo juntos Nossa gente Ela é bem grande Ela é bem maior Que eu esperava Hoje é dia Dia 2 ainda E ela já chegou Então Foi super rápido Eu comprei pela Amazon Ela é linda Eu queria muito Nessa pegada Inox e preto Que praticamente Tudo da nossa cozinha É assim Não Já vou tirar Vou deixar aqui No cantinho Ela tem Então Esse Esse tipo de forma Que esse encaixe Que permite Que você coloque Uma forminha Então dá pra gente Fazer Sabe gente Tipo um mini Bolinho Alguma coisa Assada Que era algo Que eu tava sentindo falta Porque a gente Só vai comprar Um forno Quando a gente tiver For fazer a mercenaria Aqui do AP Ela vem com isso aqui Que é pra você usar ela Como air fryer mesmo Então sabe Você quer fazer frango Batata Enfim Fazer algo fritado E assar também Alguma coisa Ao mesmo tempo Vou abrir essa entrega Aqui então Da Skirt É uma caixinha pesada Dois produtos Então Que eu já tinha Que é o hidratante corporal O Amal of Sunset Que é maravilhoso Ele tem um cheiro Muito gostoso Chegou também O sabonete Eu fiquei feliz Porque esse daqui Eu já tinha praticamente Finalizado O meu anterior E aí chegou também Essa água Autombrunzeadora Não sei como utiliza Eu vou ler um pouquinho Sobre Mas eu acho Que é mais ou menos Igual Aquele autopronzeador Que eu mostrei pra vocês Mas com uma funcionalidade Com um uso Um pouco diferente Também é muito Muito cheiroso E aí Então